Fala, amigos! Fala, amigos! Eu tô novamente aqui com mais um vídeo com Creative Destruction, enfim... Ah, não vou cair ali naquela praça, eu sempre caio aqui, aqui, quase nunca eu caio, né? Vamos cair aqui agora pra variar, nesse baúzão aqui, deixa eu ver aqui como é que tá... Nem sei pra onde eu vou, se eu vou pra lá, se eu vou pra cá, se eu vou piscar, piscar, né? Enfim, vamos aqui mesmo. Hum, deixa eu ver se tá caindo o cara... Tá caindo só um... O meu duo aleatório aqui, né? Cadê, cadê o baúzinho? Cadê o baúzão? Cadê? Cadê? Ih, rapaz... Vou pegar material, então, se vincar aqui... Abre, 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 abre pra nós, abre pra nós. Abre pra nós. Caiu ninguém aqui, rapaz? Achei que ia cair uma galera. Ah, ah, ah! Peguei tudo que eu queria. Só é quem, só é quem é melhor aqui. Quer dizer, sendo desumido, ninguém é melhor que eu diga assim. Quem sabe jogar direito, né? Tipo, com as armas. Eu acho que ele é novo, né? Jogar, eu... Se vincar aqui, eu mato pra gente, né? Peguei as armas todinha do coitado do cara, hein? É, logo as duas armas que eu prefiro ver, né? Do airdrop, fazer o quê? Posso fazer nada, tem que pegar pra mim. Opa, que susto esse bot eu quebrando a paradinha do negócio aqui. Eu acho que é bom. Morre não, amigo. Caraca! A calendária ainda mais, o cara demorou um século pra morrer. Agora que eu percebi o nick dele, nariz. Que nick maravilhoso esse nick, hein? Nick nariz. Vamos pegar esse daqui e vamos caçar os elementos agora. Opa! Tomei tiro da onde? Que tirasso que me deram aqui, meu Deus do céu? Foi de 12 também, hein? O cara deu aqui. Olha lá, não morre não. Dois tiros de sniper ainda, com uma rajadinha de use. Tá acamperando o bota aqui, ó. Na moitinha, vocês viram, né? Aí, bandidão. Vamos aqui. Opa, bala. O cara dá parada aqui, fazendo o quê? Olhando as armas. Olha essa daqui, até pra quê? Essa aqui. Opa, mais tiro pra cá. Será que roubou minha kill? Aí, agora roubou bonito, hein? Aí, roubou bonito esse ele agora, hein? Deu uma snipada, né? No bote ali, ele foi e papou. Deixa ele pegar um killzinho, pelo menos, né? Ele tá brincando ali. Olha a vida dele. Não tem shield, não tem nada. Que lástima, hein? Ué, ele tá parado ali fazendo o quê? Ah, tá se rilando. Menos mal. Eu quero essa partida de sniper aqui. Vou pegar pump, né? Hum, teve elemento por aqui. Achei das construções. Usar o injetorzinho. Fazer mais essas paradinhas aqui. Vamos fazer tudo de boa, de boazinho. Ué? O que é aquilo ali? Não entendi, não. Ué, o cara vem aqui, ó. Ó o outro lá. Ué, ué, tá pegando não meus tiros, não? Ah, mas aí é, MZ. Você tá errando mesmo. Você é leigo demais. Ué, o outro tá se rilando ali dentro. Aí. Tomei bala do outro. Quase. Pô, aquele ali foi o bote que me acertou uma snipada. Aí, foi. Foi também. Torcei pra ter shield aqui agora. Quer dizer, eu tenho... Opa! Teve o que eu queria aqui, ó. De bom. De bom agrado. De bom gosto. Pô, o bote deu uma snipada, uma HS ali. Cadê a HS, não? Deu um tiro de exame, tirou meu shield e tudo. Aquele de lá de baixo. Filho de uma mãe. Ah, nem morreu ainda. Vamos usar esse trampolim aqui que eu tenho sobrando, né? Vamos lá aqui, lutear com ele. Tinha nada de interessante. Só queria shield mesmo. Bora, minha amigusa. Eita. Deixa eu ver se tem elemento por ali. Não tem ninguém. Não avistei nenhum elemento. Opa, avistei sim. Olha lá. Olha lá o elementozinho. Opa, vai ficar ali? Deixa eu botar essas armadilhas aqui no meio. Deixa eu usar esse shieldzinho também, né? Vai saber que esses caras vão aprontar. Pô. Dá cada susto, hein? Esses elementos. Agora tem um outro pra cá, ó. Será que tá dentro da casinha? Será que é Zé casinha? Jogar uma granadinha lá só pra jogar mesmo. Vai que o cara tá lá mesmo. Vai. Eu quero um cara parado ali. É uma pessoa minha. Ah, é não? Eu achei que era um cara ali. Eu, hein? Tô na Disney. Opa. Tomou uma bala. Vai aparecer esse deck, cara. Vai tomar. Tomou. Na jabiraca. Tem construção pra... Muita construção ali no meio de vinhedo, ó. Acho que essa treta não foi agora não, hein? Foi no começo não. Construção nível 5. É. Será que foi agora? Será que estão lá ainda? Não sei. Só o mundo cruel dirá. Ih, morreu o carinha ali, ó. Ele morreu aonde? Ah, tava longe de mim demais também. Ué, vai ficar aí? Usou coisa? Ah, não sei se ele usou ou não usou lá. Usou sim, ó lá. Hum, se ele ficou... Olha lá a treta. Eu vou lá participar. Deixa eu quebrar aquela paradinha ali. Deixa ele desesperado lá. Quebrei também. Eu vou lá participar daquela briga ali, ó. Não quero ficar daqui de longe não. E agora? É pra onde? É pra cá. Quero participar sim. Nunca que eu não participei, ó. Correu, ó. Ih, matou. Vai morrer na granadinha agora. Caraca. Ih, morreu. Pô, tô com pouquinha munição de AK agora que eu vi. Agora tô com muita. Agora cadê o outro que tava atirando aqui? Quem é mais pra cá? Foi impressão minha. Ih, é X1. Ué, é ali? Ah, não. Impressão minha. X1zinho, rapaz. Nunca... Nunca perdi um X1, né? Na verdade, perdi sim, né? E nunca perdi um X1 o quê? Agora, será que vai ser o quê esse último? Será que é bot? Agora eu não sei. Deixa eu botar uma coisa aqui. Pra pro seuzinho, sabe o que eu vou botar? Tô com tanta construção. Eu vou brincar de fazer essas paradinhas aqui, ó. Uhul! Mas eu com medo de ele tá lá e me acertar uma bala. Dá uma balaço. Uh, vamos pro céu. Quero morar no céu, amigo. Vamos ver se no céu tem pão aqui. Mentira. Só pra variar a partida, né? Vamos sempre brincar assim também agora. Adeus, mundo cruel. E agora? Olha isso, rapaz. Como é que tá alto? Olha ele derrubando lá. Quebrou ele. Tá quebrando? Olha lá, cadê ele? Pô, pulga não. Cadê esse elemento agora? Cadê esse elemento? Ué, cadê esse cara agora? Nunca nem vi. Ele tá por aqui. Ah, já vi. Vou pegar ele no propulsor ali, ó. Vai se matar aí, amigo. Cadê ele? Ué, onde ele tá? Nunca nem vi. Cadê ele agora? Ai. Tá por aqui ele, né? Olha ele ali, ó. Vai se matar na bazuca. Fica só vendo. Eu falei? Eu sei disso, rapaz. É treta aqui. Eu já fico cismado. Vai se matar na bazuca. Eu falei disso. Eu já sabia. Ele me mata, mas quer morrer na bazuca. Zé Bazuqueiro suicida. Esse é o tal do Zé Bazuquinha. Caraca. Enfim, se gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Então é isso. Aê, menino. E aí .